Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, os planos de saúde são obrigados a atender pacientes com transtorno do espectro autista. No entanto, muitas famílias têm relatado dificuldades diárias para garantir o acesso a terapias e tratamentos essenciais ao desenvolvimento desses pacientes, o que é um absurdo, né? Para a gente poder esclarecer os direitos dessas pessoas com autismo e o que fazer diante das negativas dos planos de saúde, hoje nós estamos recebendo e vamos conversar aqui em nossos estúdios ao vivo a defensora pública, a doutora Norma Negrão, para que ela possa explicar para a gente. Primeiro, defensora, mais uma vez, muito obrigado por tê-la aqui conosco, que a gente acha muito legal e os nossos telespectadores, porque a senhora vai explicar os caminhos para que as pessoas possam resolver os seus problemas. Por exemplo, o plano de saúde, ele pode limitar a quantidade de horas de terapia de pessoas com espectro autista, porque eu continuo dizendo o seguinte, que quem tem essa, como é que eu poderia dizer, essa autoridade é o médico, que o médico é que sabe a quantidade e não o plano, e o plano agressivo quer limitar para tentar economizar. Pode isso ou não pode? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, sempre um prazer estar com você. Obrigado, prazer. E esse assunto tão sensível, né? Esse assunto tão importante, porque a mãe, os pais, né? A família da criança com esse transtorno, ela tem urgência, a criança tem urgência nesse tratamento. Esse tratamento, ele não pode ser postergado, deixado para depois, não pode ser cortado no meio, eu faço um pouquinho aqui, outro pouquinho, ele tem que ser exatamente da forma que o médico solicitou. Então, como você falou, pode haver interferência, como a gente diz, da operadora em relação a essas terapias? Nenhuma. Nem no tipo, porque o tratamento é individualizado. Cada situação é uma situação. Cada criança, cada pessoa com esse espectro, ele vai ter uma necessidade... Uns mais, outros menos, outros nem precisem. Exatamente, e diversas. As terapias, elas não são aquelas. A gente tem várias formas de enfrentar. E, além dos tipos, o plano, ele não pode se substituir ao médico e dar um diagnóstico e limitar números de terapias, quantidades de sessões, porque eu tenho duas situações. Eu tenho os tipos da terapia e tenho a quantidade de sessão que a criança precisa para enfrentar a sua situação. Então, inclusive, Wilson, a própria agência, como você citou, a própria agência, para outros tipos de situações de outras pessoas, eu tenho limitações de sessões. Para o transtorno do espectro autista, não. Eu não posso ter limitação de sessão. Porque é uma urgência. A gente pode, com uma negativa, postergando um tratamento, tirar o direito da criança de se tratar. Porque ela só tem aquele momento. É aquele momento. E até retroceder, tem que causar mais problemas ainda. Perfeito, perfeito. Olha, quando isso aí já é diagnosticado, já é estudado, O tratamento, às vezes, a criança não evolui com tanta rapidez que se deseja. O que mais sabe disso é a mãe, que está ali todos os dias, reconhece isso. Os pais, né? E aí, às vezes, quando um tratamento desse é interrompido, a regressão é muito rápida. Então, a evolução, ela não é no mesmo tempo da regressão. Às vezes, para evoluir, leva um tempo enorme. E para regredir, basta uma semana. Aí se perde todo o trabalho. Dessa negativa, né, então, inclusive dos planos, né? Dos planos, a negativa, mudar clínica sem esse período de adaptação, suspender tratamento. Olha, eu estou aqui analisando se... Não, não pode. Essa situação, ela não permite essa análise demorada. E outra coisa, para mães que têm planos novos, cuidado, porque a carência é a mesma para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, se, então, começou hoje, é 180 dias, não existe, porque a gente já viu, cara, ah, ela tem com essa doença pré-existente, só daqui a dois anos. Não, é para ontem. É para ontem. E a carência é a mesma que para toda situação. Perfeito, doutora, muito bem, bem explanado mesmo. Vamos fazer o seguinte, tem perguntas dos nossos telespectadores que querem participar dessa prestação de serviço aqui, com a doutora Norma Negrão, que é defensora pública do estado de Alagoas. Quem faz a pergunta para a senhora, doutora Norma, é a Melina Melo. Ela pergunta o seguinte, doutora Norma, quais tratamentos os planos de saúde são obrigados a cobrir para crianças com autismo? O plano tem uma lista específica para o tratamento? Existe o rol, o tal rol da ANS. E a pessoa com a síndrome, ela precisa, ela tem as necessidades e, mas como a gente falou, cada situação é individualizada, cada criança, cada pessoa, ela vai ter o seu tratamento, às vezes com mais terapias, com menos terapia. Então, eu vou ter a terapia comportamental, eu vou ter a terapia ocupacional, eu vou ter a terapia de fala, de linguagem. Então, fisioterapia, psicologia, a psicopedagogia, então são várias situações que vai depender da necessidade da criança. Desde que tenha, qual é o direito, no caso aqui, que a gente pode reivindicar quanto plano, que aquela terapia que se vai buscar, no caso fisioterapia, psicologia, não. Eu já estou ali como uma terapia que dá resultado. Mas eu quero outra. Tem direito? Eu vou precisar demonstrar a eficácia. Olha, isso aqui já está na literatura, pacificado, que isso aqui dá um resultado. Quer ver um exemplo? Musicoterapia, ecoterapia, o tratamento com o cavalo. Isso. Ah, mas o plano é obrigado, é obrigado. Por quê? Já se demonstrou muito com a eficácia do resultado nesse tratamento. Então, isso já não é mais nem discutido. Isso, inclusive, já está pacificado nos tribunais superiores. Olha, a criança com espectro do autismo e tiver precisando de musicoterapia, o plano sabe, não vamos mais discutir. Por quê? Porque tem resultado. Então, todas essas terapias que a gente veja, tem o diagnóstico de que dá o resultado, ela é obrigada pelo plano. O que a gente chama atenção é que não basta que o plano, isso acontece muito em Maceió, não basta dizer, ah, eu ofereço o tratamento. Tem que ser um tratamento com qualidade. Essa criança precisa de um tratamento com qualidade. Os profissionais que se propõem a fornecer esse serviço, eles têm que ser qualificados. Não basta dizer, ah, eu vou trabalhar com esse tipo de criança sem ter a qualificação para trabalhar com a necessidade dessa criança. Isso, muito bem. Perfeito, bem explicadinho mesmo. Veja que são muitas nuances aí que é importantíssimo, que tem essa orientação da defensoria pública, se assim precisar, né, doutora Norma? Com certeza, sempre. Muito bem, importante. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem é que coloca hoje a boca no trombone para fazer a pergunta para a doutora Norma. É a Sueli Medeiros. Ela pergunta o seguinte, doutora Norma, a médica do meu filho recomendou terapias adicionais como musicoterapia e ecoterapia, o que a senhora falou agora. O plano negou alegando que ele já faz muitas horas de terapia. Quais os direitos dele nesse caso? Quer dizer, o plano disse, não, ele já fez muita coisa, aqui não precisa, não. Não pode. Quem decidir isso é o médico. Quem vai fazer esse diagnóstico é o médico. Olha, ele precisa desse tipo de terapia e dessas quantidades de sessões. Quem vai dizer o médico? O plano não pode dizer, olha, ele já faz tanta terapia, não precisa dessa. Olha, ele já faz tantas sessões, não precisa de mais sessões por semana. Não é o plano. O que a gente mais chama atenção, que a maior dificuldade hoje que a família tem, é do diagnóstico. Então, muitos planos estão negligenciando, porque só quem dá esse diagnóstico, só quem pode dar com segurança, é um tipo de especialidade médica. Então, muitas vezes, as mães têm essa dificuldade de encontrar, de fechar o diagnóstico com esse... Aí, o plano tem essa pós-terga, vai demorando de dar e os pais estão vendo que alguma coisa não está de acordo com a evolução, que não é para a idade da criança, evolução na fala, no comportamento. E, às vezes, precisa fechar um diagnóstico e tem essa dificuldade. E a necessidade urgente do diagnóstico para o tratamento, precisa de um tratamento e mais, aquela família que tem um suporte financeiro muito pouco, ela vai precisar de uma ajuda do Estado. Então, com o diagnóstico em mãos, a família pode buscar cadastrar aquela criança para uma assistência social e, quem sabe, poder até receber um auxílio, transferência de renda mesmo do governo, em razão dessa precariedade, dessa necessidade. Perfeito. Para a gente finalizar, as pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão passando por situações como essa, dessas perguntas que talvez tenham muitas pessoas passando nesse momento, ou com outras dúvidas. O que essas pessoas podem fazer? Não consigo constituir um advogado, eu tenho a defensoria à minha disposição. O que elas devem fazer? Olha, qualquer... a família, né? Eu chamo pai, mãe, quem que toma conta dessa criança. A carência de renda mesmo do governo, em razão dessa precariedade, dessa necessidade. Perfeito. Para a gente finalizar, as pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão... Porque tanto o SUS como o plano tem essa obrigação. Você não conseguindo ou está tendo dificuldade de encontrar um médico que faça seu diagnóstico, tem que urgente, sendo hipossuficiente financeiro, procurar a defensoria. Porque tanto quem tem plano de saúde como quem não tem, o direito é dela, é da criança, de ser o mais urgente possível ser atendido. Perfeito. Chegando na defensoria pública, procura o setor? Se for pelo Estado, tem o setor de sempre... ou vai ser indicado, ou o setor da saúde ou o núcleo de defesa do consumidor. E aí fala com a doutora Normandie. Pode falar comigo. Muito bem. Doutora Normandie, mais uma vez, parabéns. Excelente a gente tê-la aqui conosco para essas explicações que são tão importantes para que as pessoas entendam os seus direitos. E quando você entende os seus direitos, consequentemente, você fica mais firme e forte para garantir, inclusive, a saúde do seu filho, da sua filha ou de algum ente querido seu. Parabéns. Sucesso. Seja bem-vinda. Eu peço desculpas, às vezes, de ser rápido, porque é um assunto muito importante e tem que dizer muita coisa. Claro, é um assunto complexo, né? A gente tem que diminuir por conta do tempo da TV, mas a senhora faz isso brilhantemente mais uma vez. Muito obrigado. Sucesso, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Doutora Normandie. Muito obrigado mesmo. Doutora Normandie Negrão, defensora pública do Estado de Alagoas, falando sobre assuntos importantes. Procura a defensoria, se assim você não tiver condições de adquirir, inclusive, aí, de contratar um advogado. Tá bom? Muito bem. Está lá a defensoria, sempre à sua disposição.